Falando de moda aqui na Coach em Ribeirão Preto e hoje para trazer mais dicas para o Dia dos Pais. Essa data tão importante que acontece amanhã, mas ainda dá tempo de comprar presente, Luciana? Ainda dá tempo de comprar o presente. Até dia 31 do sete, a gente aqui na Coach com 50% de desconto em toda a coleção outono e inverno. Olha isso, é hoje então. Hoje é o último dia, sábado. A Coach está aberta até que horas? Hoje até as 15 horas, esperando por você aqui do ladinho da Louvre, na rua João Penteado, 740. Você aproveita, dá uma olhada em roupas para você. Eu estou de Coach hoje, que eu amei não resistir. Mas hoje é dia de falar para os meninos, já que amanhã é de um dos pais. Vamos começar falando desta camisa? Camisa linda. A estamparia da Coach é sempre muito incrível. Gosto dos tons e os homens, muitos homens adoram essa coisa mais descolada, mais alegre, mais leve, né? Principalmente para final de semana ou para quem tem alguma profissão mais solta, tipo arquiteto, publicitário. É sempre muito bacana. Ai, eu amo as estampas floridas, acho linda. Essa, por exemplo, 50% de desconto? 50% de desconto, ela era 251, está saindo 125 reais. Gente, 125. Pode parcelar? Em até 10 vezes de 12,50, gente. 10 vezes de 12,50? Ah, não, não acredito, gente. Agora vamos lá, para compor, eu vou pegar essa calça aqui. Olha que look bacana, gente. Olha que look descolado. Lindo, lindo. Vamos lá, uma calça Coach. É uma calça em sarja? Ela é em sarja, uma linha alfaiataria que a gente gosta tanto, o tecido é chino, aquele tecido gostoso que os homens gostam, mas estão certíssimos. Quando tem esse tecido para mulher, eu sempre tenho uma. Adoro, adoro. E essa é de 343 por 171. Gente, olha isso que bacana. E o legal é que é o seguinte, esse bolso faca é muito bacana, né? A roupa com bolso assim, além de ser funcional, que você coloca um celular, uma carteira, ela é sempre também descolada. Super descolada. A gente adora muito. Deixei uma aqui separada também, que vale muito a pena. Olha essa, super mais tradicional. Ai, que linda, no jeans. Deixa eu colocar aqui. Aquele blue jeans, escuro mesmo. Olha isso, que também tem esse bolso que é muito bacana e essa já é aquela bem tradicional, né? Gente, eu tive que pegar essa calça para falar do preço dela. Esse jeans coach, o melhor jeans do Brasil, que é o novo logo da coach. De 261 por 130 reais. Gente, 130 reais essa calça. Tem que presentear o pai, né? Ah, gente, se seu pai não ganhar presente, amanhã vai ser... vai ficar feio. Ah, é porque você não quer dar presente. É porque você não quer dar presente, não tem jeito. Vamos pegar uma polo para compor aqui. Olha que linda, olha que bacana. Vamos falar do preço das polos também? Todas as polos por 98,09 reais. Olha essa outra preta, gente, para montar. Deixa eu colocar para cá. Olha com esse look aqui. Olha que linda, gente, que pai elegante. Super, não é? E muito próprio para a nossa cidade, para o nosso clima, para que a gente gosta de usar. Então a roupa está muito funcional. Agora vamos lá. Ah, eu quero dar uma camiseta para o meu pai. Olha aqui, tem várias. Eu vou pegar aqui vários modelos, gente. Peguei uma na branca, linda. Olha que lindas também. Lindas, lindas. E os preços ótimos, olha. Essa aqui eu amo, linda. Está por 72 reais, gente. Da Colt. 72 reais essa camiseta, gente. Essa aqui, de 173, por 87 reais. Olha isso, gente. Vamos lá. Dia dos pais para você. Essa também, linda de viver, gente. O Lobo, fotógrafo. Adoro. De 144, por 72 reais. Olha só, gente. Tudo isso é colt masculino para o dia dos pais, para você presentear. Dá tempo ainda. Dá tempo ainda. Vem para cá. A gente está aqui na rua João Penteado, número 740, do ladinho da Louvre, quase esquina com a São José. Segue a gente no Insta, arroba colt Ribeirão. A gente só está esperando você por aqui. Vem para cá. Vem para cá. Legenda Adriana Zanotto